O Laçador de Arena olhou, parecia que o cowboy não estava bem. Quem é que pode segurar o touro nessa hora? O Laçador de Arena, ó a madrugadinha, ó. Vem o Boquinha, 4 carros, 19 motos, 5 etapas de campeão aqui no CRP. Pra cima, Boca! Trabalho do madrugadinha, ó, 7.18 no cronômetro. Cara, olha como é fantástico esse momento. Mariota, se conseguir pegar essa laçada do madrugadinha de novo ali, ó. O cowboy tá bem, o Rafael de Brito tá bem ali no pai jogando. O Rafael vai caindo pra dentro da roda. A perna direita dele com a espora, a espora é lisa, ó, não tem garra. Então ele não consegue firmar, ele vai caindo, vai caindo, vai caindo. Em certo momento ele toca no touro. Quando toca no touro, lá em cima do Brito já travou o cronômetro do Igor da Costa. Quando o Salva Vida chegou ali perto, tirou a tensão do touro por um lado. O Rafael de Brito saiu do outro. E aí o nosso Laçador de Arena olhou, parecia que o cowboy não estava bem. Quem é que pode segurar o touro nessa hora? O Laçador de Arena, ó a madrugadinha, ó. Já tava no nylon. E ali, ó, pode ver que o Rafael tava correndo por um lado, o touro vinha pro lado dele. E o trabalho perfeito do melhor Laçador de Arena do nosso rodeio brasileiro, Carlos, galera e filho, parabéns à madrugadinha. Manda um abraço especial.